Itapema tem pouco mais de 8 mil motos registradas no DETRAN em maio de 2022. A segurança e a criação de políticas públicas são importantes para a categoria. Foi aprovado na Câmara o Projeto de Lei 57 de 2022 do vereador Adriano Pivoto, que institui o Dia Municipal do Trabalhador Motoboy e do Motociclista no dia 27 de julho. A data já é comemorada em outros estados como Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma das propostas com o Dia Municipal do Motoboy é o incentivo a ações, campanhas e debates sobre educação no trânsito e a prevenção de acidentes. Esse projeto vai instituir o Dia do Motoboy na nossa cidade, muito mais para homenagear os motoboys por todo o trabalho que eles fazem, tanto o transporte de mercadorias quanto o transporte de alimentos. Nós passamos em uma pandemia onde somente eles estavam trabalhando, então nada mais justo do que nós homenagearmos eles com esse projeto de lei, onde vai ter um dia do motoboy, onde eles vão poder, a associação dos motoboys, enfim, trabalhar nesse dia e fazer ações voltadas a essa classe tão importante na nossa cidade. Na mesma noite, o vereador homenageou os motoboys da cidade, por meio da AMIR, Associação de Motoboys de Itapema e Região, com a moção de reconhecimento ao trabalho que eles desempenham na cidade todos os dias. O grupo, que tem 50 associados, une forças para desempenhar um trabalho social na cidade com doações de mantimentos e ações no Dia das Crianças, Natal e Páscoa. No último Natal Solidário, a associação entregou 450 cestas básicas e quase mil pacotes de balas para as crianças carentes da região. O objetivo da associação é principalmente unir a categoria e, assim, fortalecer a categoria. E para receber aqui foi uma homenagem muito boa, muito bonita, assim, para a categoria em si, para como um reconhecimento de tudo que fizemos durante a pandemia, que fizemos também, fazemos todos os dias, para todo mundo, para a população toda aqui da nossa região, colocando a nossa vida em risco e para poder, assim, ajudar todo mundo de uma certa forma. É muito importante nós homenagearmos pessoas que trabalham em pró da nossa cidade. Nós temos, então, os motoboys, os motoqueiros, enfim, são pessoas que trabalham dia a dia no nosso trânsito caótico aqui na nossa cidade, que levam mercadorias, levam transporto alimentos, enfim, são os que estão todos os dias, independente da hora, você liga meia-noite e o pessoal está trabalhando, então, nada mais justo, principalmente após essa pandemia, onde somente eles estavam trabalhando e levando comida, alimento para nossas casas, homenagear essas pessoas que tanto dedicam seus dias e correndo muito risco, né? A gente sabe que se uma moto é perigoso, a gente sabe que muitas vezes acontecem acidentes e por falta de cuidado de muitos motoristas também, nada mais justo homenagear essa classe.